No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como é que foi a minha última semana, como é que foi o meu estresse, que eu tinha alguns sintomas aí. Venham comigo que eu vou falar pra vocês. Oi meus amores, como vocês estão? Eu espero que todos estejam super bem, ontem foi Páscoa, então já vou desejando um Feliz Páscoa atrasado. E nunca se esqueça gente, se as coisas não estão bem, pensamento positivo que tudo vai dar certo, tudo vai se resolver com o tempo que a gente tem que ir levando. Eu sou Vanessa Sgarione e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bom, quinta-feira eu não postei vídeo, né? E o último vídeo que eu postei eu tava bem triste, bem pra baixo, bem magoada. Até eu falei do meu estresse, né? O porquê e eu falei também que tinha tal cheia de banhinhas vermelhas no corpo inteiro, ó. Agora eu não tenho mais, graças a Deus. E era uma coceira horrível, né? Então, na segunda-feira eu tive que ir ao médico, ele me deu um remédio e ele disse que realmente tudo isso aí era de estresse. Como eu já tinha falado, né? Eu já tinha, já passei por alguns problemas de estresse, ansiedade, depressão, tô em tratamento. Isso eu não tenho vergonha de falar pra ninguém. Essa é a minha realidade. E eu sei que muita gente tá passando por isso e tem vergonha de se abrir. Então, por isso que eu quero me abrir aqui pra vocês. Porque eu sei que tem gente passando por isso. Porque teve gente que veio falar comigo. Disseram que tavam passando pelos mesmos sintomas, né? As bolinhas no corpo e não sabiam o porquê que é. Do que que vinha, né? Será que podia ser alergia de algum alimento? Alguma coisa que esteja passando no corpo, enfim. Fiquei muito feliz porque eu já ajudei alguém, né? Aí, então. Eu não postei vídeo na quinta-feira também. Porque a minha semana foi muito corrida. Muito estressante. Como eu já havia falado pra vocês, tô com um caminhão na mecânica. Esse caminhão nós tivemos que abrir o motor. E quem sabe, quem tem caminhão, sabe muito bem que isso não é barato. Eu já tinha até falado pra vocês que nós já tínhamos feito a caixa, a embreagem. Isso foi muito caro. O caminhão ficou, tipo, fora dois meses. E o que entrou pra nós, o que a gente recebeu foi sete mil reais. O motorista que a gente dispensou só mandou isso e, tipo, era pra dar mais. Mas ele não sei o que ele fez com o dinheiro e simplesmente a gente não recebeu. Então, gente, tá complicado. Tá difícil. Tô aqui falando pra vocês coisas que eu não falo, assim, pra muita gente. Amigos próximos, eu até nem falo. Porque são problemas pessoais. Problemas da empresa. E é coisas que a gente não deve ficar falando, né? Mas quando que a gente decide falar é porque não aguenta mais, né? Então, assim, a gente tá fazendo o motor do caminhão. Quer dizer, não foi todo o motor. Foi algumas peças, mas até os mecânicos falaram que eles, com a situação que tava, eles pensavam que iam ser pior. Tipo, superaqueceu o motor. O óleo cozinhou, tipo, tinha partes que era pra ser prateada. A gente tava passando de dourada, assim, indo pra cobre, sabe? Porque o óleo já tava cozido. De tanto que aqueceu. Então, são coisas que acabam desanimando a gente. Porque a gente tem um sonho. A gente trabalha, batalha ali pra conseguir esse sonho. E daí vem alguém ali. Simplesmente acaba com ele. Então, eu tô aqui. Me abrindo pra vocês. Essa semana, então, eu não postei vídeo na quinta. Eu tirei, na verdade, assim, ó. Quinta-feira à noite, dez horas. Eu até dez horas da noite, eu tenho um curso. Todas as quintas. E eu decidi fazer em casa, via remoto ali. E eu falo com o meu professor pelo WhatsApp. Terminou o curso, eu não mexi mais no WhatsApp. Mexi no domingo. Pra dizer, já fiz Páscoa, enfim, né? Eu, tipo, tirei esse feriado pra mim. Pra relaxar. Pra meditar. Pra começar a semana melhor. Porque tá sendo muito complicado. Muito difícil. Então, tipo, no meu Insta também, eu dei uma maneirada. Não olhei mais tanto. Sendo que o Insta é uma das minhas fontes de trabalho, né? Então, o WhatsApp também. Mas como era feriadão, tipo, que é um feriado muito importante. Eu decidi desligar. Era pra mim viajar. Mas como a situação não está muito boa. Então, eu preferi ficar em casa. Passar com a família. E respirar fundo. Meditei um pouquinho. Refleti todas as coisas que estão acontecendo. Porque eu quero sempre... Eu venho aqui sempre falar de coisas boas. Pra gente ter força de ir atrás do que a gente quer. Dos nossos sonhos. Dos nossos objetivos. E, tipo, às vezes vem alguém ali, né? E não vou dizer que acaba. Porque eu já passei por tanta coisa. E não vou desistir agora. Problemas acontecem. Mas tudo com calma vai ser resolvido. Bom, antes que eu me esqueça. No outro vídeo eu acabei me esquecendo. Se inscrevam. Deixem o seu like. Isso vai me ajudar muito. Deixar um like aí não custa nada. É só ir lá e curtir. Tá? Se inscrevam. Curtem aí. Vai me ajudar muito. Comentem aí o que estão achando dos meus vídeos. E vão lá no meu Insta. Me sigam lá. Consegui bater os 10 mil seguidores. Muito obrigada. No fundo do meu coração. Para muitos pode ser pouco, né? Mas para mim é uma grande conquista. Tá? Eu agradeço no fundo do meu coração. Muito obrigada. A todos os meus seguidores. Voltando-nos ao assunto. Esse final de semana, esse feriado foi muito bom para mim. Tirei mesmo para relaxar. Então, tipo, vou começar a semana ali com as baterias novas. E, gente, assim. O que eu tenho a dizer sobre o estresse? O estresse é um, assim, acho que hoje em dia não tem quem não tenha, né? É uma doença. Só que com o estresse a gente acaba tendo outros problemas de saúde. Por exemplo, eu com o meu caso, tá? Não vou dizer quem são todos. O meu caso. Com o estresse veio a depressão. Eu acho que, na verdade, foi o contrário, né? Eu tinha depressão, ansiedade, estresse. E juntou tudo isso. Juntou. Então, assim. Como eu estou indo para psicóloga, tomando remédio, enfim. Tô acompanhando porque o ano passado eu tive uma crise muito forte. Então, tipo, não tive como escapar disso. Então, eu fui em busca de ajuda. E, então, o que aconteceu? No meu ponto de vista, o que aconteceu comigo, tá? Eu já tive, tipo, vontade de me matar já. Por isso que eu procurei ajuda. Só que sempre tem alguma coisa que te diz que não, né? Para você tentar seguir em frente. E esse meu estresse dessa última semana, esses últimos... Claro. Que não foi só de agora. Porque o que acontece? Esse caminhão ali eram dois meses que estava fora. E eu dizia para o motorista vir para casa porque nós tínhamos um pneu para recapar. E, de repente, a gente tinha que comprar mais um ou dois. E eu dizia para ele, vem para casa. Vem para casa. E ele só enrolando, enrolando, enrolando e nada de mandar dinheiro. Até que um dia ele disse assim que ele precisava recapar um pneu. Então, eu disse, vem para casa. Porque aqui a gente tem as nossas recapadoras ali e tal, de confiança. Vem para casa. Tipo, a gente quer acompanhar, ver o que está acontecendo. E, então, o que aconteceu? Ele disse, não, eu vou aqui numa recapadora e vou ver o que o preço, o valor. Ele foi lá e eles me ligaram. Ele disse, olha, senhora Vanessa, aqui tem seis pneus para recapar. Ele saiu de casa e tinha um. Sabe quanto custa uma recapagem? Imagina para seis. Com a situação que o Brasil está, com a situação dos preços das fretes, não tem como. Se vem para casa, eu quero ver esses pneus. O que ele fez? Ele não veio. E foi enrolando, enrolando, enrolando. Então, tipo, era um estresse de tempos já. Porque eu sou dona do caminhão e eu não posso mandar o motorista vir para casa. Ele não me obedece. E outra, ele não estava me mandando dinheiro. Era só dinheiro saindo. Porque tem a manutenção do caminhão, tem seguro. Tem IPVA, tem vários gastos no caminhão. Então, tipo, era assim, ó. Eram dois meses estressantes. Entendeu? Eu tenho outro caminho que ficou sete meses fora de casa e não me deu nenhum problema. Esse ali... Em dois meses eu quase fui parar no hospital. Então, assim, chega num limite que a gente tem que pensar um pouquinho na gente. Na nossa saúde. Eu estraguei minha saúde por causa desse tipo de gente. Entendeu? Então, assim, não... Aí o que veio? Veio essa alergia de estresse. Essas bolas. E a coceira é horrível, gente. Se fossem só as bolinhas ali, eu não me importava tanto. O problema é a coceira. Coçava muito. Tive que procurar um médico pra tirar essa... Pelo menos se é coceira. Então, vocês pensam. Você é dona de uma coisa. E não obedecem. Então, vocês pensam. O meu estresse. E ainda... Tipo, bom... É tanta coisa. É tanta coisa que se eu contar pra vocês o que eu passei nesses últimos anos com funcionários... Vocês iam dizer mal. Eu já tinha desistido há muito tempo. Eu tive um motorista que foi drogado e bateu o caminhão. Tá? Eu tive um motorista que abandonou o caminhão em outra cidade. Eu tive que... Nós tivemos que buscar. Tive... E aí? Esse motorista que me... Tipo, eu e esses dois motoristas ficaram me devendo. Eu acho que em tudo uns 20 mil reais. Fora o que eu fiquei sabendo que me roubaram, né? Fizeram frete por fora. Tive motoristas que eu fui no correio. Porque aqui no interior as cartas não vêm até aqui. Eu vim no correio. Numa tacada, seis multas. Tá? Certo? Então, tipo assim... Esse, então... Foi... Caixa. Embriagem. E motor. Tipo... E eu sei que tem outros. Que agora eu nem me lembro mais. Eu sei que foram... Foi difícil, gente. E agora eu tô pensando em vender o caminhão pra não me estressar mais com o motorista. Tô pensando seriamente. Porque além de eu ter os caminhões, eu tenho o comércio, né? Que eu venho do palanque de pedra, cal e calcário. Tenho agricultura. Faço unha e depilação. Então, tipo... É várias coisas. E ainda ficar se estressando com o motorista... Tipo assim... Esse feriado aqui foi muito bom pra mim. Dei uma relaxada, uma descansada. Mas assim... Não tô 100%. Eu não vejo a hora de ter outro feriadão assim. E eu tiro uns dias de viajar. Tô... Precisando muito... Precisando muito cuidar de mim. Eu sinto fisicamente e mentalmente. Até... Tipo... O que tá me ajudando é a academia. Tô tentando ir lá. Botar minha raiva pra fora. Acho que eu vou começar a fazer box também. Quem sabe, né? Daí eu vou... Tirar toda a minha raiva ali, né? Mas é... O que importa é a gente não desistir. Eu sei que eu sou forte. E não vou desistir. Né? Trabalhando a gente consegue... Resolver alguns problemas aí. Vamos... Sem matar é trabalhar mais um pouquinho. Pra quem tava querendo... Tirar uns dias de... Relaxar. Descansar. Ainda não é tempo. Infelizmente. Bom, gente. Se inscrevam. Deixem seu like. Deixem aí o seu joinha. Curtem. Se inscrevam. Indiquem pra alguém. Comentem o que vocês estão achando dos meus vídeos. Me sigam lá no Insta. Pra gente conseguir bater... Mais tantos seguidores lá. Obrigada a todos os meus seguidores. E gente... E gente... Mesmo com alguns problemas... A gente nunca pode esquecer... De agradecer... Gratidão por tudo. Gratidão. Que tudo vai dar certo. Tudo vai se resolver. Humildade, gente. Vamos ser mais humildes. Eu vejo aí gente que... Porque conseguiu alguma coisa e... Sucesso subiu a cabeça. Nunca se esqueçam... Humildade, gratidão, foco, força e fé. Que tudo vai dar certo. Tudo vai se resolver com a graça de Deus. Desculpem gente, mas eu sou católica. Então... A fé... Pra mim é o que tá me ajudando muito. Não tô falando de nenhum tipo de religião. Mas... A fé... Tá me dando muitas forças. Tá? Quem sabe vocês aí se apeguem a alguma coisa e... Dê coragem pra vocês seguirem em frente. Era isso meus amores. Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Um super beijo. E até mais.